Olá, sejam todos muito bem-vindos à continuação da série Desvendando a Linguagem de Javascript. Meu nome é Rodrigo Brandes e hoje, no 14º episódio da série, a gente vai falar sobre herança. Então, na parte 1, pessoal, vamos começar dizendo que um objeto é uma coleção dinâmica de chaves e valores. A gente já falou bastante sobre esse conceito em episódios anteriores, então se você não assistiu, recomendo muito que assista. E aí, a informação nova é que o objeto, além de ser essa coleção dinâmica de chaves e valores, ele também tem um protótipo. E esse protótipo pode ser outro objeto, formando assim uma cadeia de protótipos, ou pode ser nulo caso essa cadeia termine. Então, em Javascript, objetos herdam de outros objetos. Então, imagina que a gente tenha dois objetos, João e Pedro. João e Pedro são pessoas do sexo masculino. Então, ao criar esses dois objetos, repara que o protótipo deles é comum, o protótipo deles é o mesmo, é o object.prototype. E a gente vai discutir, na parte 2 do episódio sobre herança, por que é o object.prototype. Então, isso a gente vai explorar um pouquinho quando falar de funções construtoras e como funciona a ideia de herança associada a elas. Por ora, vamos entender que todo objeto em Javascript tem um protótipo. Nesse caso, está vendo essa anotação aqui, prototype, está certo? Isso é uma anotação muito utilizada, inclusive, na especificação da linguagem, está certo? Não que você vai fazer o object na prototype dessa forma e vai conseguir obter essa referência. Vamos fazer de outro jeito, está bom? Mas essa aqui é uma referência abstrata que a gente está usando para didaticamente mostrar quem é o protótipo de cada objeto. Está bom? Então, imagina que agora eu queira eliminar esse sexo masculino dos dois objetos e queira generalizar. Está bom, pessoal? Então, eu estou tirando essa propriedade sexo dos dois. Está certo? E aí, eu vou criar um objeto chamado homem, que é quem define essa propriedade sexo masculino. Está bom? Então, agora o que eu tenho que fazer? Bom, eu, de algum jeito, vou ter que fazer João e Pedro apontarem para homem. Está certo? Assim, eles conseguem herdar essa propriedade sexo. Está certo? Então, vamos começar usando a propriedade proto. Está certo? Com dois underlines antes e depois. Então, a gente vai ver outras duas formas de fazer isso também. Mas vamos entender o seguinte. Essa propriedade, ela nos dá a referência para o protótipo do objeto. Está certo? Então, dessa forma, o que eu poderia fazer inicialmente? Eu poderia criar uma propriedade proto em cada um desses objetos e apontar para a referência do objeto homem. Está certo? Então, olha só como agora eu mudei a maneira como meus objetos referenciam o protótipo. Estou dizendo assim, olha, João e Pedro apontem para o objeto homem e homem aponta para o object.prototype. Está certo? Então, vamos ver na prática o que vai acontecer. Então, olha só, eu tenho lá var homem é igual a sexo masculino, var João é igual a nome João e idade 20 e var Pedro é igual a nome Pedro e idade 18. Primeiro, vamos ver apenas, olha só, João e Pedro. Então, olha só, vamos rodar aqui. Então, está lá, João, idade 20, Pedro, idade 18. Se eu tentar acessar a propriedade, olha só, sexo de João e de Pedro, o que vai acontecer? Undefined em ambos os casos. Está certo, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Vou dizer assim, olha, o seu protótipo é homem, vou fazer só para João por enquanto, está certo? Está vendo como ele já começa a mostrar? Então, repara que no toString do objeto não aparece sexo masculino. Eu estou tendo que acessar explicitamente essa propriedade. Está certo? Eu vou falar já desse conceito quando a gente falar de shadowing, está bom? E aí, Pedro, repara como eu não atribuí ainda, segue sendo undefined. Está bom? Então, agora vamos dizer aqui que a propriedade proto de Pedro também é homem. Masculino e masculino. Beleza, pessoal? Show de bola, né? Agora é o seguinte, cuidado, porque essa propriedade proto não é padrão, ela não é totalmente suportada por todos os interpretadores. Agora, na maior parte dos navegadores hoje em dia, você pode usar tranquilamente essa propriedade. Ela só não é especificada e adotada por todos os interpretadores. Então, por conta disso, a gente vai dar preferência a object.getPrototypeOf e object.setPrototypeOf. Está bom? Então, essa é uma outra forma de fazer. Então, ao invés de eu fazer, olha só, proto homem, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer object.setPrototypeOf João, vírgula, homem. Então, é uma diferença importante. Olha só, eu vou tirar daqui, está certo? Vou executar de novo para a gente ver. Voltou a ser undefined, está certo? E agora, vamos fazer um pouquinho diferente. Object.setPrototypeOf João é homem. Beleza? Olha lá, voltou a ser masculino. Está bom? Então, essa é uma outra possibilidade, que inclusive vai ser muito mais recomendada. Está certo? Mas você também pode usar o object.create. A gente viu que para criar um objeto, a gente pode abrir e fechar a chave. Pode usar a função construtora, newObject, usando o operador new. Está certo? Ou pode fazer object.create. Até então, a gente viu o uso de object.create passando no como parâmetro. Agora, vamos entender o porquê disso. Basicamente, o que a gente pode fazer é dizer object.create e nesse parâmetro, ao invés de passar null, passar o protótipo do objeto. Então, eu posso fazer, em vez de Pedro apontar para homem por meio dessa propriedade proto, como a gente está fazendo. Voltei para undefined. Vamos fazer um pouquinho diferente. Está certo? Vamos fazer o seguinte. Var Pedro é igual a object.create. Olha só. Homem. Beleza? E aí? Pedro.nome igual a Pedro. Pedro.idade igual a 18. Está certo? Então, a gente fez, olha só, de duas formas. Set prototype of e object.create. Ambas são bastante recomendadas. Só cuidado com a propriedade proto, porque essa sim não é totalmente suportável. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, vamos entender agora o seguinte. Vamos pegar aqui o João. Então, basicamente, João está apontando para homem, então o seu protótipo faz referência ao homem, que o seu protótipo faz referência ao object.prototype. Está certo? Então, vamos focar um pouquinho agora, apenas aqui no João, que eu quero mostrar uns conceitos legais. Olha só. Vamos testar. Ok. Vamos falar de shadowing. Bom, shadowing vem de shadow, a palavra sombra. Está certo? E aí, o conceito que a gente quer testar é o seguinte. Se eu fizer João.sexo, você vê que aparece masculino. Por que aparece masculino? Vamos explicar agora o porquê. Eu consultei a propriedade sexo em João. Não tem. O que vai acontecer? Eu vou buscar no protótipo. Não tem. Eu vou buscar no protótipo. Chega em prototype nu, o que acontece? Acabou a cadeia de protótipos. Se não tiver, eu volto undefined. Está certo? Agora, se eu busquei e aí, no protótipo de João, que é homem, tem sexo masculino, eu retorno essa propriedade. Está certo, pessoal? Então, eu vou sempre buscar nos protótipos, caso não exista no objeto. Está bom? Então, o que a gente está vendo aqui, nesse caso, é exatamente isso. Eu estou buscando a propriedade sexo no objeto João. Não tem. Então, eu vou no protótipo. Está bom? Agora, a gente pode se perguntar o seguinte, mas o que aconteceria se eu fizesse o seguinte? João.sexo igual a feminino. Vamos lá. Então, se eu vier aqui e disser o seguinte, apesar do seu protótipo apontar para homem, eu vou dizer o seguinte, olha, é sexo feminino. Está certo? O que vai acontecer? Reparou que ele exibe feminino? Então, isso pelo seguinte, olha só. Uma vez que eu já tenho a propriedade, eu não preciso ir buscar nos protótipos. Então, até em termos de performance, vai ser melhor. Só que, é claro, o interpretador vai sempre dar preferência à primeira que ele encontrar. Então, quando a gente fala em shadowing, é porque essa propriedade sexo de João faz sombra à propriedade sexo de homem. Está bom, pessoal? Agora, claro, se a gente vier aqui e simplesmente deletar essa propriedade, olha só, ele volta a referenciar do protótipo. Então, se eu vier aqui e fizer delete, que a gente já falou bastante sobre a operação de delete, eu posso apagar uma propriedade de um objeto, olha lá, deletei o sexo de João, ele voltou a mostrar masculino. Só repara que esse toString aqui, olha, ele só mostra as propriedades existentes no objeto. Está certo? Então, é bem interessante ver esse conceito. Está bom, pessoal? Então, vamos sempre ter isso em mente. Se eu tentar buscar uma propriedade no objeto e não existir, eu vou ter que ir nos protótipos até encontrar nu. Está bom? Então, esse é um conceito bem legal. E aí, a gente pode começar a discutir algumas coisas, tá? Olha só. Se eu, por exemplo, fizer object.keys, o que o object.keys faz? Ele vai nos mostrar, olha só, as propriedades do objeto. Deixa eu só fazer um console.log aqui, para a gente ver. Então, repara que esse objeto tem só nome e idade. E, realmente, como a gente fez um delete na propriedade sexo, ele só tem nome e idade. Se eu voltar essa propriedade para cá, ele passa a ter também sexo. Está certo? Agora, se eu fizer um for, a gente falou sobre for in, está certo? Inclusive, no episódio sobre statements. Está bom? Então, eu vou percorrer as propriedades de João, está certo? E eu vou imprimi-las. Aqui, property. Vamos olhar lá. Então, está vendo que eu tenho lá? Nome, idade e sexo. Bom, mas por que aqui apareceu sexo também? Apesar de eu só ter isso no meu protótipo. Porque o for in, ele vai, inclusive, verificar em outros níveis. Então, ele vai também acessar propriedades dos protótipos. Está certo? É aqui que a gente pode fazer. Inclusive, é recomendado que a gente verifique o seguinte. Todo objeto, olha só. Se eu criar aqui um novo objeto, a gente tem has on property. Então, a gente pode verificar se o objeto tem aquela determinada propriedade. Então, a gente poderia, por exemplo, verificar o seguinte. Olha, João.has on property. Então, a gente poderia verificar isso aqui. Se João não tem aquela propriedade, de repente, siga em frente. Vamos ver aqui. Olha só. Então, só saiu nome, idade. Porque, nesse momento, a gente começou a verificar se essa propriedade faz parte ou não de João. Se não, a gente exibe também sexo. Está bom, pessoal? Então, esse é um conceito interessante. O conceito de protótipo. Está certo? Eu vou ficando por aqui. E no próximo episódio, na parte 2 sobre herança, a gente vai discutir, então, a função construtora e vamos ver a propriedade prototype. Está certo? Que é diferente dessa propriedade proto que a gente estudou nesse episódio. Está bom? Então, obrigado por nos assistir mais uma vez. Assine o canal. Só assim você fica sabendo de novos episódios e novas séries. Está bom? Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Caso você tenha interesse em obter esses slides, você pode encontrar no nosso SlideShare. Está certo? Siga também no Twitter. Lá tem bastante informação. Tem bastante divulgação também de novos vídeos, de novas séries e episódios. Está bom? E o código também vai estar disponível lá no nosso GitHub. Está bom, pessoal? Obrigado, então, e até a próxima. Tchau!